Música O presidente do trem do Corcovado, Sávio Neves, recebeu o título de cidadão do estado do Rio de Janeiro em uma homenagem no Santuário Cristo Redentor. O empresário mineiro, que defende a utilização dos trens para a integração do turismo, também tem participação em outros importantes equipamentos na cidade, como o Aquarrio e a roda gigante Rio Star. O diretor-geral da Alerj, Wagner Victor, destacou a coragem do empreendedor para investir em iniciativas pioneiras no estado. Muitos dos projetos que você faz são projetos que você tira do papel. Primeira vez quando você me ligou falando que ia fazer no Aquarrio e eu que gosto de aquariofilia, eu falei, não vai fazer. E ele fez o Aquarrio. Quando ele falou da roda gigante, ele fez a roda gigante. Quando ele falou que ia botar os mondinhos vindo da Suíça, eu falei, ah, ele botou os mondinhos vindo da Suíça. E outro dia ele me procurou e falou, vou fazer um parque dos ginossauros e Miguel Pereira. Eu falei, o cara pirou. E está fazendo o parque dos ginossauros e Miguel Pereira. O ex-jogador de futebol, Paulo César Caju, falou sobre a amizade com Sávio Neves. Amigo, a melhor coisa que existe no mundo, né? Isso é uma das lições que eu aprendi com o meu pai. E o futebol te dá essa possibilidade de conhecer várias pessoas em várias partes do mundo. E entre nós surgiu uma amizade muito, muito legal. A gente tem o mesmo signo, o mesmo temperamento. A gente é generoso, é muito do coração. Sávio Neves falou sobre a alegria em receber a homenagem aos pés do Cristo Redentor. É uma grande honra receber esse título de cidadão fluminense pelas mãos da deputada Célia Jordão, que também representa uma área, um produto turístico fantástico, que é a Angra dos Reis, toda a Costa Verde. E estar aqui com os amigos comemorando essa data, esse título, essa cidadania, essa comenda, é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui hoje. Nós estamos em um santuário do Cristo Redentor, desde 2009. O Cristo Redentor esse ano faz 90 anos. O trem do Corcovado, 137 anos. Nós estamos falando aqui da história do Brasil, da história do Rio de Janeiro. Primeira ferrovia turística do país, primeira ferrovia com fins turísticos. Enfim, eu acho que o simbolismo é muito grande e também uma homenagem à nossa vocação, que é o turismo. A autora da homenagem, deputada Célia Jordão, ressaltou o espírito empreendedor de Sávio Neves e a relevância dele para o turismo do Estado. É um empreendedor, um mineiro carioca de coração. E tem obras importantíssimas aqui na cidade do Rio de Janeiro, como o Aquarrio, a Roda Gigante. Ele é um empreendedor e é uma pessoa que ama o nosso Estado. Então, é mais do que merecida essa homenagem. Eu acho que quem abraça o nosso Estado, que vem gerar renda, gerar emprego, investir, ele merece todo o nosso aplauso. Legenda Adriana Zanotto